A gente vai continuar falando o assunto que eu tô recebendo aqui no estúdio do SC Acontece, a Cristiane Ferraz, que é enfermeira da pediatria do Hospital Universitário. Enfermeira, bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Isso aqui que foi comentado agora na matéria é muito importante. Apesar das crianças já terem começado esse processo de vacinação, algumas já se vacinaram, outras não. Esses cuidados que a gente já sabia que tinha que ter, eles permanecem, independente de qualquer coisa. Sim, eles permanecem, sim. Sempre. Sempre tem que permanecer. Em relação a essa vacinação, os pais ficam na dúvida. Eu não vacinei meu filho até agora, tava na dúvida se ia vacinar. Agora eu decidi que eu vou vacinar meu filho, só que as aulas já começaram. Tenho medo que tenha alguma reação. Vacina e pode levar pra escola ou tem que esperar uns dias? O que é a recomendação? Vacina e pode levar pra escola, sem problema nenhum. Manter os cuidados, né? Falar bem pra criança, deixar a criança bem orientada do uso da máscara, que mesmo com a vacina, ela deve continuar usando a máscara no nariz e na boca, cobrindo tudo, né? Porque acontece muito da gente ver as crianças com as máscaras na boca, né? Ou passam muito a mão no nariz, passam muito a mão nos olhos, né? Esfregam o nariz. Isso é uma coisa que tem que ser orientada nessas crianças maiores, os maiores de 6 anos, né? A que eles não façam isso. Ou façam pouco. Porque é nesse tocar superfícies que podem estar contaminadas ou não, e levar aos olhos ou a boca ou nariz que vai acontecer a contaminação. Agora, enfermeira, os cuidados que estão sendo tomados na escola, justamente, pra manter o distanciamento, tudo isso, se alguém testar positivo, né? Todos os protocolos serão seguidos. Mas no caso das crianças, normalmente não apresentam sintomas. Se apresentam sintomas, são sintomas mais leves. Então, a que sintomas, o que os pais precisam ficar atentos pra saber se há necessidade de afastar o filho da escola, levar pra fazer um teste de COVID? Ultimamente, a gente tem observado que os sintomas estão ficando mais parecidos com os sintomas de gripe normal no adulto, né? Durante o início desse ano, que é a coriza, o pigarro, a tosse seca, a dor de garganta, às vezes tem febre, às vezes não necessariamente vai ter febre, né? E o que acontece na criança, que é um pouco diferente do adulto, é a questão da diarreia e do vômito e a dor abdominal. Esse é um outro indicativo, que se chega uma criança na porta da emergência pra gente, tem febre e tem diarreia, a gente já é suspeita de COVID. Não precisa ter sintoma respiratório. Então, tem que ficar bem atento a essa particularidade da criança, né? E a outra coisa também que tem aparecido bastante é a cefaleia, a dor de cabeça. A dor de cabeça é bem frequente. Nas crianças também. Nas crianças também. E também tem a questão da perda do olfato e da perda do paladar. Param de sentir cheiro, param de sentir o gosto da comida. E é uma coisa bem expressiva do COVID, né? Tem muita relação com COVID e pra criança isso tem aparecido bastante, porque as pessoas falam que essa variante é a Omicron, que as pessoas não têm perdido muito olfato e paladar, mas não necessariamente assim. Pode acontecer. Pode acontecer. É menor quantidade do que o início do ano passado, né? Mas ainda tem bastante. Ainda tem bastante casos de que perdeu o paladar, principalmente. Muito bom. Perfeito. Enfermeira Cristiane Ferraz, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Não sei se acontece, volte mais vezes, por favor. Pode deixar. Obrigada. Obrigada.